Vem refazer nosso castelo de amor E devolver o que jamais negou Me traga o que era meu Pois o que sempre foi seu Tá como você deixou Tudo que lhe pertenceu Jamais em mim se perdeu Pois meu coração guardou Ai amor, nosso amor É tudo pra nós E os nossos lençóis Estão no varão Esperando só você chegar Para levantar nosso astral Vem com a gente pra ficar legal Tudo que se passou entre nós Meu amor, não se pode esquecer jamais Não se pode esquecer jamais Se você sempre quis ser feliz Meu amor, então vamos viver em paz Vem refazer nosso castelo de amor E devolver o que jamais negou Me traga o que era meu Pois o que sempre foi seu Tá como você deixou Tudo que lhe pertenceu Jamais em mim se perdeu Pois meu coração guardou Pois meu coração guardou Ai amor, nosso amor É tudo pra nós E os nossos lençóis Estão no varão Esperando só você chegar Esperando só você chegar E os nossos lençóis Estão no varão Tudo que se passou entre nós Tudo que se passou entre nós Meu amor, não se pode esquecer jamais Se você sempre quis ser feliz Meu amor, então vamos viver em paz Lá 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 Lalaia, 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 Lalaia...